Parece história de pescador, pessoal. Um homem foi engolido por uma baleia enquanto pescava nos Estados Unidos na última sexta-feira, dia 10. Ele foi engolido e depois guspido pela baleia e sobreviveu sem... sem nenhum, não, com poucos arranhões. Tu vai ver essa história aí durante o vídeo. O fato aconteceu com esse homem chamado Michael Packer, de 56 anos, que enquanto pescava lagostas, foi engolido por uma baleia jubarte. E se tu curte os temas de ciência, clima, biologia, astronomia te escreve no canal e também ativa o sininho, que assim tu ajuda a divulgar esses temas de forma séria e sem sensacionalismo. Então, uma baleia jubarte pode chegar a 30 toneladas e viver em torno de 45 a 50 anos, atingindo aí entre 15 e 16 metros quando adulta. Isso, a fêmea. E o macho aí entre 13 e 14 metros. Então, tu imagina tu ser engolido por um animal desse porte, como ele foi, ficou durante 30 segundos dentro da boca da baleia, que depois emergiu e guspiu ele pra fora, provavelmente porque não faz parte da dieta dela, né, só que se alimenta de peixes e frutos do mar. E então, ele vai contar agora o que aconteceu. Ele pescava nessa praia, na região de Cape Cod, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Pois é, pessoal, um dos meus passatempos prediletos é pescar, né? Mas, essa história aí realmente supera todas as histórias que a gente conta, né, e a maioria delas, inclusive, são um pouco aumentadas, né, mas a dele tem testemunhas e, inclusive, aí ele foi parar no hospital, onde foi tratado e liberado, inclusive, no mesmo dia, né, por ter ferimentos leves. Então tá, pessoal, era esse o vídeo que o canal queria trazer hoje pra vocês. Se tu curtiu, não esquece aquele dedaço no like, que ajuda muito o crescimento do canal. Compartilha aí com seus amigos que gostam de ciência, de biologia, de clima. E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho